Salve galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Burkes Gamer, trazendo mais um vídeo incrível para o nosso canal. Então, bora lá! Bom, eu comecei a fazer aqui o modo história do GTA pessoal, fiz algumas pequenas fases aí do começo, para a gente estar podendo pegar as manhas e aprender, porque eu acabei nunca jogando esse jogo realmente, né? Eu já tinha ele já, só que eu nunca peguei e joguei ele, porque eu sempre trazia The Eyes para o canal, então eu focava mais no The Eyes, certo? Bom, eu vou estar trazendo esse jogo para o nosso canal agora, vou estar trazendo Battlefield, CSGO, entre alguns outros jogos também, certo? Conto com o apoio de vocês para esses novos games, o The Eyes não vai parar, certo? Não vai acabar, eu vou continuar trazendo The Eyes também, porém eu vou trazer outros jogos diferentes aqui também para o nosso canal, e eu espero aí que vocês gostem. Bom, então eu vou estar fazendo aqui uma missãozinha para vocês, algumas missões, certo? Então, bora lá! Olha só! Cara, me ajuda a descobrir quem que é essa... Cadê? Oxi, cadê ela? Ela sempre está na porra da sala! Cadê essa mulher? Ah, ela está aqui! Me ajuda a descobrir quem que é essa mulher? Não sei se é a tia dele, se é a mãe dele, sei lá quem que é. Essa mulher aqui é louca, mano! É louca! Bom, tem um kitzin médico aqui. Bom, não preciso dele agora não, porque vai estar full life. Olha aqui, mano! Vai estar aparecendo aquele... Como que é o nome daqui? É cara, mano? Do Rock? Como que é o nome dele? Acho que é Clubber? Clubber Lane? Acho que é esse aí mesmo. Fica, vai estar igualzinho, filho! É igualzinho, filho! É isso aí! Bandidão aqui, irmão! Vamos sair aqui. Vamos pegar o nosso carro. Bora! Bora, bora! Vamos lá! Eu dirijo e ele tira as fotos. Então, bora então! Sobe aí, meu filho! Vamos! 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 Eita! Vambora, vambora! Tô indo, meu filho! Calma! Que isso! Passou um santo vermelho mesmo? Tá bom essas fotos ou não? Tira a foto, meu filho! Oxe! O cara não quer tirar as fotos. Está no público, Chris! Você é um carro, meu filho! Eu amo ela! Eu sou uma esposa! Ai, que isso! Mano, eles não chamam ela de silicone slatter de um número. Ela parece como um pão de sangue em um tubo de vento. Deus, eu amo ela! Oh, cara! Não é que essa cidade está em terapia. Não adianta buzinar pra mim, não, filha. É um carro, meu filho! Ela é uma esposa! Ela é uma esposa! Deixe-me colocar na posição de novo. Que isso! Que isso! Eu vou tirar o paparazzi! Pare o paparazzi! Sei que eu não posso atirar nele. Bem que eu queria, mas... Estou aqui, rapaz! Será que se eu tirar o pneu dele, dá certo? Vambora, vambora, vambora! Acertou a paulada, vambora! Corre, nego! Mano, o cara sentou um porradão no outro ali, velho. Você tá maluco. Eita, passei do lugar. Volta. Missão comprida, paparazzi, aí sim, molecada. Opa! Olá, tudo bem? Que? Que isso? Não fiz nada! Ah, mano, não fiz nada. Que isso? Precon... Preconceito, velho. Vambora, tá aquela outra missão ali. Vamos no M. Eita! Cego! Cadê minha moto? Vem cá, moto. Levanta. Levanta! Para de dar a volta na moto, pega ela. Bora. Ai, meu Deus! Jesus amado, onde que veio aquele carro, cara? Não sei. Que isso? Você que joga pra cima de mim e vem buzinando pra mim ainda? Ei, ei! Ali, ali, ali. Ali, ali, ali. Eu vi, hein? Olha, roubando o carro do barco do cara, mano. Vida louca mesmo, hein? Vamos lá, Franklin. Parar de bater dá certo, né? Ajuda já. Vambora. Que isso? O cara tá doidão, irmão. Vai, meu filho, pula. Boa. Que isso? Vai, meu filho. Derruba ele. Puxa ele. Eita! O grito, cara. Vambora Nossa, na cabeça, irmão Que isso Bora, acha ele Eita Eita Vem cá, cai no baixo Já sei, já sei, já sei Vem cá, pula Vem cá Tô tentando dirigir embaixo, mas você não vem Vem, 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 vem Aí, moleque, vambora, fi Peraí Ih, derrubou, caiu Fedendo, olha aí, ó Vambora 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 Que? Não Meu Deus Vai matar a porra do caminhoneiro Não sei se eu matar ele é da missão falhada, né Mas eu ia tentar Aqui, vem Vai, sobe ele de novo Eita O cara tá importando mais que a porra do barco tem com o filho Cara, o barco sumiu, cadê o barco? Mano, o barco simplesmente sumiu Olha Mil anos depois nós chegamos Uhul Uhul Será que a gente vai customizar esse carrinho Agora Conserte o carro da Amanda Conserte o carrinho dela Conserte o carro com o que? Por um segundo eu pensava que você ia vir aqui para falar com o carro sobre aquela Renda que você ganhou Consertar o veículo Aí sim Hummm Eu arrumei, não vou mexer em nada O carro não é dos outros O carro é dos outros, mas é meu Não vou ficar gastando tempo Dinheiro aqui não Vambora 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 Que? Não é possível, mano Ih, me viu Me viu Corre Não me botou não, não, cara Peraí Caralho Entra, 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 entra Eita Olha, doidona Doidona mulher, mano Sai daqui Eita, que isso Bateu Aí Mais uma missão feita, moleque Essa aqui foi meio Ai, velho, não acredito, mano Pelo amor de Deus Mano, essa missão aqui, velho, eu não vou falar nada Paparazzi, vídeo, não vou falar nada, velho Não vou falar nada Ai, ai Cabecinha 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 Vambora, 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 vambora Aqui é só headshot, meu irmão Pô, morreu, vambora Sai da minha frente, meu Deus Ai, esconde, esconde Cabecinha 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 Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Fatiou, passou Cabecinha 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 Deixa eu recarregar, né O que é isso que lhe parece o CJ? Ai, eu vou morrer, meu Deus. Cadê, 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 cadê? Cabecinha. Cabecinha. Aparece. Maldito não vai aparecer, não. Toma. Não tem nenhum kit médico aqui, cara? Um já foi. Um já foi, hein? Toma, errei. Dois já foi. Errei. Acertei. Errei. Toma. Vem, 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 vem. Morreu. Toma. O que? O que? Toma. Toma na perna. Vambora, 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 vambora. Toma. Aqui, kit médico. Pega. Morre. É aqui. Morre. Vambora. Vambora, vambora. O que? Sai daqui, piloto. Vambora, 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 vambora. Ah, ele tá me atirando. Vai, 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 vai. Ele tá me atirando, caralho. Vai, animal. Na cabecinha. Vai, 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 vai. Vamos, 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 vamos. Tem que entrar no carro? Bora, 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 bora. Sai daqui. Eita, cuzão, perseguição. Vambora, 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 vambora. Vira aqui, vira aqui. Ah, tem polícia ali também. Droga. Ai, 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 bati. Vai, 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 vai. Tá intenso, moleque. Sai, filho da mãe. Sai, filho da mãe. Ah, certo, tinha um policial aqui. Você jura? Eu me escondo ali dentro. Vira aqui, vira aqui. Vambora. Preciso achar um beco. Ai, meu senhor. Vambora. Aqui. Tô escondido. Ó, se me achar, tá de hack. Aí sim, moleque. Abretamos a missão. Yes! Bom, pessoal. Nosso primeiro episódio aqui de GTA vai ficando por aqui, tá? Acho que eu fiz umas três ou quatro missões, não sei, certo? Vou tentar fazer mais ou menos isso por cada episódio, tá? Se vocês tiverem gostado dessa nova saga aqui com o GTA, quiserem outros jogos também, deixem nos comentários. Vamos estar fortalecendo se vocês gostarem aqui da gameplay de GTA. Se vocês quiserem que eu vogue, por exemplo, ele online ou ele com mods também, deixem aí nos comentários, fechou? Então, valeu. Tchau, tchau. Até a próxima. Fui!